Um pouco mais da cultura da Serra Gaúcha pode ser conhecida em Porto Alegre durante a exposição Queijo Artesanal Serrano, Identidade Cultural nos Campos de Cima da Serra, que vai até o próximo domingo, 26 de agosto, no Espaço Cultural Correios, no térreo do Memorial do Rio Grande do Sul. Vim para Porto Alegre para montar a exposição Etnos Face da Diversidade no Santander Cultural. Veio uma equipe grande de São Paulo para fazer essa montagem e, no hotel, uma das minhas companheiras de equipe falou muito do queijo. Ficou comentando do queijo, o que ela estava comendo, falou que achou uma delícia. Eu falei, mas por que você não compra um chimarrão para levar para São Paulo? Ela falou, não, eu gostei do queijo. E aí, um dia, vindo trabalhar, eu vi do lado de fora o chamado, o banheiro com uma foto bonita e escrito queijo. Eu falei, pronto, você tinha que ter vindo nessa exposição. E ela já tinha ido embora. Aí eu falei, eu vou lá por ti. Queria saber um pouco mais dessa história, dessa trajetória no Rio Grande do Sul que eu não sabia que era tão importante o queijo no Rio Grande do Sul quanto poderia ser em outros lugares na Europa, enfim. A exposição conta com uma amostra fotográfica de 45 imagens, que fazem parte do livro de mesmo nome e autoria da médica veterinária da URCS, Sayonara Araújo Wagner, dos extensionistas da Imater, Jaime Eduardo Ries e João Carlos da Luz, e do fotógrafo da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação, Fernando Dias. Então nós selecionamos algumas fotos do livro e colocamos na exposição. O livro é composto por quatro momentos, que é a paisagem, a história, as pessoas e o queijo. As pessoas são importantíssimas. A paisagem e aquele território também é muito importante, tanto para essas pessoas, como também para toda a questão do terroir, do queijo, do sabor, da peculiaridade desse queijo que é produzido neste espaço, nesse território, com essa temperatura, com essa disposição de pastagem, que dá esse sabor característico. Além dele ser um queijo também produzido com leite cru. Ele é feito de leite de vaca de corte. Então essas vacas são ordenhadas pela manhã, posterior à ordenha, esses animais são largados no pasto com os terneiros, porque a prioridade é a produção, é a cria e recria de animal de corte e não o leite, embora ele seja hoje uma importante fonte de renda para essas pessoas. O projeto que eu comecei a fotografar, ele levou três anos, aproximadamente. E essas fotos foram surgindo do conhecimento das pessoas que estavam lá. Algumas me levaram a alguns lugares que eu desconhecia. Nossos objetivos é exatamente despertar essa parte do turismo, porque o turismo faz a roda andar. Se as pessoas vierem conhecer, elas vão andar e vão pegar os seus carros, vão parar em hotéis, vão comer em restaurantes, vão comprar outros produtos e, consequentemente, vão comprar o queijo serrano. Então, isso é o grande objetivo também, fazer com que as pessoas se desloquem para essa região, que muitas pessoas que eu converso não conhecem isso, e é um dos lugares mais lindos que nós temos no nosso estado. Então, eu diria que tudo é importante, principalmente os produtores, que são o nosso maior bem. A visitação está aberta de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde.